Olá meus amores, tudo bom com vocês, pessoal? Então, no vídeo de hoje eu venho trazendo pra vocês um vídeo assim que eu sei que aqui no YouTube bomba e eu resolvi fazer também, que é vídeo de comprinhas da 25 de março. Sim, gente, eu fui lá essa semana que eu estou aqui gravando vídeo pra vocês e comprei algumas coisinhas que eu estava precisando e algumas coisinhas também que eu queria. E aquele lugar ali, gente, é babadeiro, porque os preços, assim, são maravilhosos pra comprar bijuteria, maquiagem, decoração. Muito bom, adorei e venho trazendo aqui pra vocês. Se vocês quiserem conferir tudo que eu comprei lá na 25 de março, é só continuar assistindo o vídeo. Mas antes, não esquece de deixar o nosso like, tá? Pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Se inscrever aqui embaixo pra não perder mais nada. Ativa aquele bendito sininho pra você sempre ficar por dentro das notificações aqui do canal, tá bom? E é isso, meus amores. Compartilha pra todo mundo que você conhece. E, gente, bora lá no vídeo. Antes de começar tudo isso aqui, eu quero pedir pra vocês me acompanharem lá nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, gente, que eu sempre fico por lá. Mostro todas as novidades, algumas comprinhas que eu faço no meu dia a dia. Então, eu vou deixar aqui embaixo, que é a Maia Oliveira, tá? Pra vocês me seguirem lá. E com a gente, pra gente ficar sempre mais partinho, tá bom? Bom, gente, eu fui lá na intenção de comprar um iluminador, pontei com outras coisas, né? Mas eu vou começar pelas bijuterias. A primeira, gente, deixa eu aproximar aqui pra vocês. É esse aqui, esse brinco que eu tô na orelha. Gente, olha que lindo. Ele é tudo preto, assim, com uns estraxinhos. E eu guardei aqui, eu comprei lá na Mauro e foi R$2,30, gente. Na Mauro Biju, eu sei que você olha pelos quatro últimos números, tá? Foi R$2,30 esse brinco aqui preto que eu tô na orelha. Amando, amando, amando. E muito barato. Ele é super levinho, assim. Adorei, gente. Pra tirar foto, vídeo, tudo. Vida. Amando. O segundo brinco que eu comprei, gente, foi esse daqui. Olha que lindo esse douradão, gente. Eu acho que a luz vai estar refletindo um pouco pra vocês. Mas ele é lindo. Ele é bem grandão, daqueles maxi brinco, gente. Muito levinho. Muito levinho mesmo. E eu paguei apenas R$3,00 nele. Lindo, 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 lindo. Adorei. Próximo item de bijuteria, gente. Foi essa pulseira aqui que eu comprei. Estava lá, assim, perdudinha. Ei. Porque eu amei. Eu espero que essa aqui não me dê nenhum tipo de alergia. Estou amando ela, assim, cheia de franjinhas. Eu acho que pra compor o look fica maravilhosa. E ela foi apenas R$3,30. Muito barato, gente. Eu encontrei aqui onde eu moro por R$7,00 essa pulseira. Então, assim, pra mim compensou demais, demais, demais. Lá na Mauro também, pra quem não sabe, eu faço curso e a minha professora tava pedindo um leque, né, pra aula temática. Um leque, então eu comprei esse daqui. Olha que lindinho. Bem simples. E ele custou apenas R$1,50. Brasil, gente. Um leque, R$1,50. É muito barato. Lá você encontra tudo isso daí, mais um pouco, por esses preços, sabe? É muito barato mesmo. E eu comprei dois palitinhos de cabelo na cor preta. Também eram os únicos que tinham assim, não tinham muita variedade de cor. Mas aí eu comprei o preto. E eu paguei R$0,50 em cada um, né, pra colocar assim. Parece uma japonesinha, né? Um de cada lado. E agora vamos pra que eu sei que todo mundo gosta aqui nesse canal, que é a maquiagem. Bom, gente, de maquiagem, eu comprei lá na Mauro também, esse iluminador aqui, que eu vi todo mundo falando. Gente, que é um iluminador e bronzer da Belly Angel. Ele é tipo... Ai, misturado, gente. Eu esqueci, mas ele lembra muito um da Natura. Eu não sei se com a luz vocês conseguem ver. Mas assim, o bicho brilha. Nossa Senhora, o bicho brilha demais. Gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver o brilho dele. Mas ele foi apenas R$5,90. Tipo assim, um iluminador por R$5,90 tá praticamente de graça. Isso aqui dura a vida toda. Na Mauro também, eu tava precisando de alguns cílios postiços. Então eu comprei essas duas caixinhas aqui da Macrylan pra testar. Ele tem as cerdas na... Cerdas, como fala? Cerdas não, base transparente. E eu paguei R$2,60 em cada par. Finalizando na Mauro, eu comprei essa sombrinha. Porque a minha branca dessa aqui da Playboy, esbagassam todinha no chão. Então eu comprei. Elas são bem pigmentadas, gente. Olha isso. Elas são muito pigmentadas. Eu acho que foi R$3 uma sombrinha dessa. Muito barato. Aí, saindo da Mauro, eu desci lá na R$25. E fui lá no Armarios Fernando. Pra quem não sabe, lá também vende maquiagem. Sempre legal. Tô dando uma conferida lá. E eu comprei... Pessoal, olha isso aqui. Eu tô num visto dessas duas paletas. Dessas duas não, né? Mas dessas paletas da Ruby Rose. E assim... Eu já tinha um, então eu comprei essas outras duas aqui. Que uma foi a Natural. Ela é maravilhosa, gente. Vem 12 sombras e um primer, tá? E comprei a Sexy Bomb. Eu tô querendo montar a coleção delas, tá? Mas só tinha essas duas lá. Então eu peguei as duas que tinha. E cada uma foi... Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Isso daqui tá mais fácil. R$8,99. Finalizando as comprinhas, eu comprei batom, gente. Da Ruby Rose. Líquido mate. Porque esses batons são maravilhosos. Comprei lá na Armarios Fernando. Que foi o lugar que, assim... O único lugar que eu achei que tinha cores variáveis. Variadas, sei lá. E tava mais barato. Tipo, eu paguei R$4,90 em cada batom. E eu vou mostrar as cores pra vocês. Esse aqui é a cor 74. Que é um nude, assim... Maravilhoso. Vou fazer aqui. Ó. Esse aqui é um nude. Maravilhoso, gente. Eles têm um cheiro tão bom. Que foi esse aqui. Cada um deles foi R$4,90. Esse aqui, que é o R$210, que ele é um roxo. Um pouco mais fechado. Esse aqui do meio. E o que eu tô usando hoje, que é o R$30, gente. Que é essa cor aqui. Um nude, eu diria, mais rosado. Maravilhoso também, gente. Esses batons aqui, eles têm uma boa durabilidade. Eu tô querendo montar também a coleção deles. Só que eu não tô achando todas as cores. E a próxima vez que eu voltar lá, com certeza, eu vou trazer mais esses batons. Fora que o cheiro é incrível, gente. Ai, é muito bom. Então, gente. Essas foram as minhas comprinhas da 25. Não tinha tanta coisa assim. Tanta novidade. Então, eu resolvi economizar um pouquinho mais, né. Até porque a gente não tem tanto dinheiro assim pra gastar. E trazer só o que eu tava realmente precisando. Mas eu vou voltar lá e procurar algumas novidades, tá. Assim que eu souber que lançou, né. Que as marcas... Eu não sei se as marcas que não estão lançando. Ou são as blogueiras que estão ocupando de tudo que veio. Não sei. Mas eu não achei tanta coisa assim do que eu já tinha aqui em casa. Então, eu preferi guardar um pouquinho o meu dinheiro. Tá bom, pessoal? E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa o seu gostei. Compartilha pra todo mundo pra eu me trazer vídeos mais assim, né. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.